O Estado de Minas é um estado estratégico para a Coca-Cola no Brasil, um dos maiores mercados. A gente tem uma fábrica nova lá em Itaibirito, uma fábrica que continua crescendo. Então poder estar aqui no LIDE conhecendo os planos do governador, os obstáculos, os desafios que o Estado tem e como a gente pode contribuir para que a gente avance com segurança jurídica, planejamento é fundamental. Então parabéns e esse tipo de evento é muito bacana porque a gente engaja todo mundo que quer investir e que quer ajudar o país a crescer de uma forma alinhada e construtiva.